Bastante anéis aí, mas olha só, é pouco, viu? Os caras estão reclamando que está faltando liberar mais emenda parlamentar. E eles se queixam de que esses 10 milhões que foram assegurados na PEC da transição são de restos a pagar, isso já estava destinado a eles, que mudou a forma como as emendas parlamentares são hoje liberadas. Antigamente se tinha que depender muito mais da vontade do Executivo, e agora não, eles entendem que tem uma execução obrigatória e que o governo está demorando a fazer algumas liberações. Então tem muito choro sobre a questão de emenda parlamentar e sobre cargo também. E no União Brasil tem gente achando, principalmente quem está a favor do governo, achando que talvez seja o caso de fazer alguma mudança no Ministério, porque tem Ministério e tem dificuldade no partido. Mas enfim, lá tem uma ala bolsonarista, como também tem no PP, como também tem no MDB. Mas eles devem votar majoritariamente a favor, Zé. Eu apurei lá hoje, tanto o União Brasil quanto o PP, a maior parte da bancada vai votar a favor. Até o Pega, que é o partido do Bolsonaro, tem gente que vai votar a favor do arcabouço fiscal. Seguinte, o governo topa esse relatório do Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia, que é um homem do Arthur Lira. O Fernando Haddad se reuniu com a bancada do PT, conversou com o Lula, acha que o preço está no limite. Por quê? Tem a inclusão de um gatilho, mas é um gatilho peronomútil. Tem um jabuti aí que dá mais poder para o Congresso. Porque é o seguinte, lá no relatório está dito que se não cumprir a meta no ano, começa a ter contenção de gastos em alguns setores. Então, por exemplo, você suspende a criação de novos cargos públicos, suspende a concessão de benefícios assim para a inflação, com exceção para o salário mínimo. Isso foi negociado pelo Lula, que é manter a punitiva avaliação do salário mínimo. Aí, se descumprir pelo segundo ano consecutivo, olha lá, o jornal da Tócia está rolando aí. O Fernando colocou no... Aí, se descumpre no segundo ano, olha, pode proibir contratação de pessoal, realização de concurso público, enfim, você aumenta a restrição. Só que um segredinho, Zé, se o executivo encaminhar lá para o Congresso um projeto pedindo, explicando direitinho, a gente não cumpriu, vocês podem liberar e ficar tudo bem, aí esse gatilho pode ser desconsiderado. No fundo, é mais poder para o Arthur Lira e mais poder para o Rodrigo Pachim. Claro que é o jabuti do Lira, o relator é do Lira, e deu um jeito de falar assim, eu vou pôr um gatilho, mas se não cumprir e tiver algum problema, vocês mandam um projeto que a gente analisa e ver se a gente libera no caso. Então, resumo da ópera, o governo topa o relatório, a Fazenda acha que está no limite, vota na semana que vem, o PT vai apoiar, como você falou, havia ali uma minoria no partido, alguns parlamentares que iriam apresentar algumas emendas. Mas o Lula pediu para que isso não acontecesse, a Gris Hoffman conversou com o Fernando Haddad, com a bancada, hoje ela teve reunião com o Zeca Dirceu, que é o líder do PT, está pacificada a coisa no PT. Então, você lembrou, é o partido que recebeu mais emendas parlamentares. E o PP, a União Brasil e o MDB, só que o MDB, o MDB tem um bolsonarista na região sul, vai votar, porque é uma agenda também que interessa para o Lira, para o Rodrigo Pachim, para o Congresso Nacional. Isso significa que os problemas da articulação política serão resolvidos. Então, a perspectiva de votação, ela é positiva para o governo. É a medida mais importante. O sucesso do mandato do Lula e do Haddad como ministro da Fazenda depende dessa nova regra fiscal. Sem ela, a vaca vai para o brejo. Com ela, eles têm uma chance de, no primeiro mandato, no terceiro mandato do Lula, conseguir entregar bons resultados da economia. É o que o Haddad acha. Inclusive, ele falou que esses gatilhos aí vão ter muita, se vierem a acontecer, vão ter muita pouca influência sobre o mandato do Lula. Então, a gente pode aceitar, vamos colocar o carro para andar, que é o mais importante. Então, o Bastido Nunes é esse aí. Perfeito. Kennedy, só para complementar, vamos lembrar que, ao longo, até o começo de maio, o governo praticamente não tinha liberado nada de emendas parlamentares. Estava zerado a liberação de emendas e daí aquela enorme pressão, inclusive aquelas duas derrotas, que o governo teve em votações na Câmara dos Deputados. E depois, logo no começo de maio, veio uma enxurrada de liberações. Essa semana teve mais um pouco. De ontem para hoje, o crescimento foi pequeno, mas deve continuar crescendo. Eu também achei peculiar que tem uma liberação significativa para o PL, mesmo sendo a maior bancada, com 99 deputados, que tem menos de 7% do total de votos de dinheiro empenhado, o que é desproporcionalmente pequeno em relação à bancada. Mas isso é o seguinte, o valor que vai ser executado é proporcional ao número de deputados. Só que a velocidade da execução é que o governo tem o poder de manobrar. Ele não pode não executar, porque as emendas agora são impositivas. Mas ele pode controlar esse fluxo. Se você pega o ano passado, quando o governo era do PL, era do Jair Bolsonaro, o PL teve uma velocidade de execução durante o período eleitoral muito maior do que o PT, embora eles fossem equivalentes em número de deputados. Então isso daqui faz parte do jogo, essa velocidade de liberação. Agora, o que estava acontecendo é que eles estavam muito lentos para todo mundo, inclusive para a própria bancada governista, que gerou aquela comoção toda do começo de maio, aquela crise, e pedindo a cabeça do coordenador político do governo, troca de ministro, etc. Mas agora, com praticamente 300 milhões empenhados, que é pouco, realmente é muito pouco, porque esse valor aqui chega a 4 bilhões de reais de emendas que estão previstas no orçamento, mas pelo menos já dá um desafio, fogo e uma sinalização. Eu vou ficar vigiando diariamente esses dados aqui, porque vão dar um termômetro do tamanho do apoio da base parlamentar do governo. José, é importantíssimo isso que você falou, porque até no PT tem críticas em relação à lentidão do governo para tomar algumas medidas. Estão achando que o Lula precisa se envolver um pouco mais nesse gerenciamento da máquina pública. Ele tem feito muitas viagens, ele tem feito muitos discursos, ele relaciona muitos programas, que isso é importante, mas tem uma queixa, inclusive no PT, não é só no Centrão, não, de que a distribuição de cargos e emendas está meio devagar e que o Lula precisa acelerar um pouco isso. E o Lula já conversou com padilha a respeito. Acho que tem também toda a questão econômica, quando se demora a executar, se segura também um pouco a despesa. Esse jogo a gente sabe como é que lhe disse.